oi oi minhas amoras bem vindo a gente a mais um vídeo aqui na minha casinha como vocês estão vendo estamos indo fazer nossas compras do mês espero muito que vocês gostem vou ver se eu consigo gravar um pouquinho no mercado pra você está bom e é isso gente vou mostrar tudo pra vocês quando chegar em casa quanto foi que deu e é isso né que Deus nos abençoe que multiplique na minha mesa e na sua e bora lá meus amores para mais um dia de correria por aqui um beijo e embora a gente como vocês viram aí já tô com a minha listinha aqui ó o Mário chegou do trabalho agora vai comigo lá e aí de lá provavelmente eu venho de Tuk Tuk e ele vem na motinha mas aí a gente vai ver quanto é que vai dar né se dá para trazer ou não e é isso bora ai meu Deus pegar isso aqui para experimentar ver se é bom tá barato mais barato e aí kuskui A CIDADE NO BRASIL Obrigado. E, gente, acabamos de chegar em casa agora, vim de tuk-tuk, como vocês viram aí, algumas pessoas ficam com dúvida, né, o que é tuk-tuk, vou deixar aí uma foto passando pra vocês, um videozinho, e a gente colocou tudo aqui no chão por enquanto, a gente vai precisar sair, não sei se eu vou conseguir organizar as compras agora, tá bom? Mas quando eu chegar eu organizo e aí mostro pra vocês. Pronto, meus amores, já organizei tudo aqui em cima da mesa, primeira parte, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Com mais detalhes. E, gente, mostrando aqui, né, com mais detalhes pra vocês, da parte aqui de trás, eu peguei dois feijões desse aqui, ó, padrão, que já tem tempo que eu compro ele, gente, eu acho ele até gostosinho. Então, o arroz, pegamos desse aqui, ó, tio mingote, que também é bom, aí peguei três pacotes de arroz, peguei esse flocão aqui, gente, a primeira vez que tá no mercado, aí eu comprei pra experimentar porque era o mais barato, tava de um em pouco, e aí eu peguei cinco, que a gente tá gostando muito de comer cuscuz, é algo rápido pra fazer, a gente ama. Aqui pegamos também miojo, ó, que é algo que é prático, sei que não faz bem, né, gente, mas às vezes a gente não tá com vontade de fazer comida ou acontecer alguma coisa, rapidinho aqui já dá pra dar uma enganada na barriga, né? E aí nós pegamos seis, peguei também esse biscoitinho aqui, ó, que, inclusive minha mãe que compra, aí eu comi uma vez e amei, gente, só que quando eu fui da outra vez no mercado eu não achei. E hoje tinha desse biscoito, o cookie integral, ele é muito gostosinho, tem essas gotinhas de chocolate e é integral, né, faz bem pra saúde. É, compramos também, ó, uma massa pra gente fazer lasanha, aí o marido pegou, gente, esse, essa caixa aqui, ó, de leite, que a gente percebeu que a gente bebe muito leite, então a gente pegou já um fardo pra não ficar faltando, esse fardo vem doze, doze litros de leite, e nele foi, ele deu setenta e pouco reais, tá? Pra gente não ficar gastando, não ficar precisando, antes de acabar o mês, sempre ficar faltando, a gente sentia falta, a gente gosta muito, então a gente pegou, né? Aí pegamos também farinha de trigo, que eu nunca mais tinha comprado, feito nada, aí peguei uma, dessa fina, que também foi a mais barata. Peguei uns nescauzinho assim, ó, que às vezes ele dá vontade de comer, né? Aí peguei alguns, peguei um creme de leite, gente, peguei esse aqui que tava bem caro, tava R$3,99. Peguei um leite condensado desse aqui, é do pequeno também, que é do grande, minha irmã, tava caro, viu? Tava R$7,00, aí eu peguei do menor, pra fazer um bolo de chocolate, que eu quero fazer, ó. Não achei minha massa preferida, gente, acabou, mas eu peguei dessa daqui, que também foi a mais baratinha. E aí eu vou experimentar a primeira vez, ó, se já experimentaram dessa brandinha, eu já experimentei dessa marca, só macarrão. E aí eu peguei duas de chocolate, pra gente experimentar, margarina, peguei essa aqui, ó, doriana, que também foi a mais baratinha, tava R$7,00. Aí eu peguei um quilo de farinha, farinha normal de mandioca, que a gente ama. Aí eu peguei também, ó, um nescau desse aqui, do grande, que tava de R$12,00, R$550,00. Pegamos dois quilos de açúcar, biscoito creme crack, esse da Pilar, gente, é o que eu mais amo, aí eu peguei dois. E aí eu sempre fico escolhendo o mais moreninho, né? Eu vou lá e fico escolhendo assim, ó, os moreninhos, eu acho mais gostoso. E aí eu peguei, essa foi a primeira remessa, eu vou ver se eu consigo organizar lá no armário, esvaziar as coisas que estavam lá embaixo pra gente guardar, tá bom? Gente, eu não arrumei ainda não lá no armário, eu coloquei só em cima da pia mesmo pra gente limpar aqui a mesa e coloquei as outras coisas aqui, eu vou mostrar pra vocês, porque eu quero, quando arrumar, arrumar logo tudo de vez, né? Pra não ir parando e parando. E é isso, vou mostrar pra vocês aqui, ó, outras coisas. E, gente, começando aqui do fundo, ó, compramos um óleo. Minha gente, o óleo tá aí caro, tava R$9,00 e alguma coisa. E aí, pegamos um, peguei também esse suco aqui, ó, Maguari, suco de uva, ele é naturalzinho, não tem açúcar nem nada disso, sabe? E aí a gente gosta muito. Ele tava de, acho que R$13,00 e pouco, ele é um litro e meio. A gente pegou ele, não é da garrafa de vidro, não, mas o sabor é bem gostoso também. Aí pegamos molho, pegamos quatro desse da Quero, de sabor de pizza. Peguei três macarrão desse, ó, de parafuso da Yara. Peguei, gente, a nossa pimentinha, ó, que já tinha tempo que a gente não comprava. E aí tava fazendo falta, às vezes quando a gente come feijãozinho com farinha, né? Faz falta. E aí peguei também, ó, um ketchupzinho desse, do mais baratinho. E, gente, esses biscoitinhos, ó, tava na promoção lá, R$0,69 cada um. Aí o marido pegou tudo que tava lá, só tinha um restinho, só tinha esses aqui, ó. Ele pegou tudo que tava lá pra gente. A gente vai dar alguns também pra Lara, que é minha sobrinha. E aí pegou esse daqui também, esses maiorzinhos, ó. E aí tá aí, né, biscoitinho pra toda vida. Aí peguei esse pão aqui, ó, de caramelo, que eu acho que é um biscoito, mas eles colocaram pão caramelo. Esses pãozão assim, ó, que é biscoito pra mim, né? Mas, enfim, é bem gostoso com leite, com nascarco, cevada. E aí peguei um, ele tava de seis e pouquinho, viu? Não é baratinho, não. Aí peguei esse biscoito aqui, ó, folhado, que a gente gosta. Tava de R$4,79, tá vendo? Aí vindo pra cá, minha gente, ó, pegamos batatinha inglesa, pra fazer purê, que o marido ama. Aí também, ó, cenoura, tomate. Os tomates tavam muito bonitos hoje, não, mas peguei assim mesmo, né? Alho, agora que eu acabei de lembrar que eu esqueci da cebola, mas tem algumas coisinhas que depois eu vou ter que comprar, que faltou mesmo. E aí, ó, peguei esse cerealzinho aqui, ó, diferente que eu achei lá. E aí eu peguei pra Lara, a gente vai dar pra ela tomar com leitezinho. Acho que é próprio pra criança mesmo. Aí peguei esse aqui pra mim, que eu gosto desse aqui, ó, de bolinho de chocolate. E o marido gosta desse. E aí peguei um pra casa, né, gente? E foi isso, essa segunda parte. Agora vamos colocar também pra lá, pra gente mostrar o resto que falta. E meus amores, aqui, ó, já estamos entrando na parte da limpeza. Peguei dois papéis higiênicos desse daqui, que era o mais baratinho que tinha lá. Pegamos sabão líquido também desse daqui, ó, Zab. Peguei dois. Esse aqui de limão e esse daqui, que é um sabão neutro. Ai, não tá focando. Enfim, peguei essa água sanitária Brilux. É... Um bom bril, tava precisando de aliar minhas panelas. Um absolvente desse daqui. Aí peguei um sabão desse daqui de coco, sabão em pó ala. Peguei uma buchinha também. Sabonete, gente, que a gente tava precisando. Peguei esses dois, achei... Não conheço a marca, mas eu achei tão cheirosinho que eu peguei esses dois. Pegamos também o filé de peito. Que tava de vinte e tantam, minha gente. Peguei só um, porque depois a gente... É... Quando falta, a gente compra outras coisas, né? Queijo. O marido pegou dez reais. Minha gente, eu achei pouquinho, ó. Tantinho. E o quilo do queijo aqui, desse queijo aqui, minha gente, mozzarela. Tá de quarenta e dois reais, tá vendo? Quarenta e dois e noventa. Aí peguei também, ó, steak de frango. Esse steakzinho assim, ó. Aí eu peguei... Deixa eu ver. Acho que peguei quatro. Também peguei salsicha, ó. Calabresa, minha gente. A gente pegou cinco calabresa e deu trinta reais e oitenta e sete centavos. Ou seja, deu mais de um quilo, tá vendo? Deu um quilo, não sei o que ponto. Como a gente consome bastante, né? Aí a gente pegou. Pegamos também, dessa vez, ó. Hambúrguer. Aí eu peguei seis hambúrguer. Esse daqui foi o mais barato que tinha lá. Tava de um real. E aí a gente pegou seis, tá bom? E foi isso, as comprinhas. Agora vamos dar um jeito ali na cozinha, né? Organizar. E vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Pronto, gente. Eu coloquei, ó, algumas coisas aqui em cima da pia. Tá vendo? Pra gente ir ajeitando aqui dentro. Tirei os que estavam aqui dentro pra gente guardar. E é isso. Bora lá guardar nossas coisinhas, né? Tirei os que estão aqui dentro. Tirei os que estão aqui dentro. Tirei os que estão aqui dentro. Pronto, gente. Aqui dentro terminei, ó. Coloquei a metade dos leites aqui, porque a gente não vai usar tudo de uma vez. O resto eu vou colocar na geladeira. Aqui ficou assim, ó. Dei a organizadinha básica, só aqui embaixo mesmo. Deu pra colocar tudo. E aí, agora o resto eu vou colocar na geladeira. Gente, aqui dentro da geladeira também já tenho organizado. Tá vendo? Ficou assim. Gente, aqui dentro da geladeira também já tenho organizada, ó. Tá vendo? Ficou assim. Tirei a de limpeza, gente. Usei a caixinha que foi do leite e esse vaso aqui, pra deixar mais organizadinho. O que vocês acharam? Então, gente, quando é coisa assim de limpeza, Dudu, ele não vem não, tá? Ele não vem futucar não. Porque é de limpeza, minha gente. Se fosse de cheiro de comida, no instante ele vinha. Viu? Obrigada pela preocupação de vocês. Mas ficou assim. Tá vendo? O armáriozinho tá cheio também, olha. Graças a Deus que multiplica aqui na sua. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham te motivado do outro lado da tela. Comentem o que vocês acharam, se tá caro, se tá barato. Ah, gente, esqueci de mostrar quanto deu tudo, né? Deixa eu pegar ali a notinha. Olha, a mulher do caixa disse que tava em manutenção da maquininha lá. E ela deu só isso aqui com o resultado, com o valor total. Que deu 435 reais. Não sei se vocês conseguem ver. Olha, 435 reais e 35 centavos. Tá vendo? E esse foi o valor, minha gente. Fora que a gente vai ter que comprar ainda algumas coisas, né? Mantimento, carne, essas coisas. A gente vai ter que comprar. E foi isso o preço das comprinhas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem se tá caro, se tá barato. Eu achei que as coisas estão muito caristiano demais. E é isso, gente, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.